Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Kinnack, eu represento a ONG Cavalo de Lata e eu quero deixar aqui para vocês algumas informações, quero colocar algumas imagens para que vocês vejam. Durante dez anos nessa nossa caminhada, coisas que a gente passou, coisas que nós acompanhamos, resgates que foram feitos, acidentes que nós acompanhamos também, a gente gostaria muito de compartilhar essas informações para vocês, que são importantes nesse momento, de avaliar o porquê permitir ou não a circulação de carroças nos bairros. Essa é a questão hoje e eu acredito que essas informações que a gente vai passar agora para vocês vão ter uma relevância bem importante. Então confira aqui o nosso trabalho e no final a gente se fala de novo. A vida dos verdadeiros catadores. Quem não é da causa animal não acompanha as atrocidades que somos obrigados a ver frequentemente e muitas vezes noticiados nos veículos de comunicação. Animais esqueléticos, doentes, cheios de vermes, mancando, sem ferraduras, olhos furados, tendão arrebentado, marcas de arreios entrando na carne devido ao peso da carroça. Animais famintos, comendo pão, farinha, lixo e grama na beira das estradas, com uma tristeza no olhar que dói no coração de quem ama os animais. Se vocês forem ver as opiniões na rede social, nas postagens referentes ao tema, a grande maioria da comunidade concorda que isso precisa acabar. Precisamos encaminhar essas famílias para novos postos de trabalho e usar de políticas públicas para auxiliar, como a Lei Cascão, que foi trazida para avaliação. Encurtar o prazo da circulação, abastecer essas pessoas com bicicletas de coleta, prestar assistência a essas famílias. O trabalho na carroça não traz dignidade para as famílias. Eles não conseguem coletar o suficiente para custear o próprio sustento, muito menos cuidar de um animal de grande porte. Todos sofrem. Por que manter essas pessoas nas carroças? A imagem de uma família, pai, mãe, filhos pequenos que deveriam estar na escola, todos em cima de uma carroça, se debruçando em contêineres de lixo, não condiz com a imagem de uma cidade tão próspera como Santa Cruz do Sul. Vamos lutar para que as pessoas, a comunidade, entenda que a vida deles pode melhorar. E nós estamos aqui para ajudar nessa transição. E nós estamos aqui para ajudar nessa transição. E nós estamos aqui para ajudar nessa transição. E nós estamos aqui para ajudar nessa transição.